Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando Cozo Lemos, da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Educação Física. E como nós estamos muito em casa, nesse momento de pandemia, as crianças precisam se mover, fazer atividades. Nesse sentido, a gente montou um circuito de atividades que podem ser montados e feitos em casa de forma bem lúdica para as crianças brincarem. A Marina, que é minha filha, está se divertindo um monte. A gente fez alguns exercícios individuais, mas eles podem ser montados em circuito também. A gente pode fazer uma junção de várias atividades, marcar o relógio, fazer com que eles busquem ser mais rápidos, mais dinâmicos. E tudo isso ajuda no desenvolvimento, manutenção das crianças ativas e também na saúde plena deles por completo, também com relação psicológica, por estar em casa. Às vezes é muito monótono, né? Então é super importante, tá? Então ficam as nossas dicas aí. Bom, aqui a gente montou uma atividade em circuitinho, que ela pode fazer um trabalho de saltos alternados. E sendo divertida, a gente vai brincando, vai pular para o lado. Então existem variações desses saltos que a gente pode fazer. Ela pode tentar fazer com uma perna, com as duas, tentando ser desafiador. Lembrando, aqui a gente tem o stack, mas em casa a gente pode usar um degrau, pode usar algumas questões, para a gente ter segurança para a criança durante as atividades, não se machucar também, né? Agora a Marina está andando em cima de uma superfície elevada. É uma situação de desafio, mantendo equilíbrio, controle, se deslocando. É uma atividade bem tranquila para ela, mas para alguns pode ser um pouco mais difícil, dependendo da idade e do desenvolvimento. sempre é importante você desenvolver e fazer diferentes atividades. Já, trabalhando em agilidade, movimentação, fazendo material em casa, fazendo um trabalho de zigue-zague, bem divertido. Então esse é um trabalho de equilíbrio, né? A gente utiliza uma linha e o objetivo dela é caminhar sempre sobre a linha, mantendo equilibrado, olha para frente e filha, olhando para frente. Bem, aqui a gente pegou e separou dois espaços para ela trabalhar um pouco de potência, trabalho de saltos, né? Então ela fica brincando. De forma lúdica, tem uns bichinhos ali que seria um desafio de ela pular o lago, né? Ela pode também passar caminhando grande, com o passo bem grande, ela pula que nem um coelhinho. Aqui ela está associando a caminhada ao salto, né? Lembrando que a Marinha tem apenas 4 anos, mas é uma situação bem desafiadora para ela, porque ela gosta muito de brincar. Então aqui tem umas atividades que ela pode tentar acertar nos bichinhos, ela pode pegar a bolinha e mirar nos bichinhos, fazendo um trabalho bem de coordenação, para tentar também essa questão de... Olha aí! Parabéns! Isso! Agora vamos pegar o bichinho verde, o bichinho amarelo. Vai lá! Uou! Muito bom, Marina! Parabéns! Então assim ela vai brincando e vai tendo essa questão da coordenação mão com a bola. Também a gente pode passar a bola alta para ela tentar pegar. São várias atividades que dá para a gente ir adequando. Pessoal, as crianças que são menores podem fazer desenhos mais fáceis e eu faço desenhos difíceis. E pode ser muito legal essas atividades que eu estou fazendo agora. E o meu nome é Marinha. Parabéns! 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 Parabéns!